FIGHTING! At the hour of the trip to Nashville! The cheddar means I'm going to put for girls' ass! Anyone that gets in the ring is going to get it! Do you understand me? Reign it out at 175 pounds! The final week in Pitfall! Tino... ...Rivera! Check it out, né? E dá a moto de sorriso no Fire at you? I'm pretty sure he did! Fuck it, eh? I hope you picked your ass, man? Well, might as well give her a proper introduction, man! It's the Dipsy, man! Woo! 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 Você é uma garota! Se você acha que é isso, você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso? Você acha que é isso? Você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso? Você acha que é isso? Você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso? Se você acha que é isso? Se você acha que é isso, você acha que é isso, você acha que é isso? Ah! 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 E aí Ah! 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 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos lá, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 The Mixed Fortune Tower Gypsy! Come on, guys! Let me hear it! Yeah, Gypsy! Is she okay? Did I win? Yeah, you won, bro. I kicked her ass. Yeah, you sure did. I kicked her butt. She's going to the ER. Yeah, right after you. You know, what do you think about this crap? I think we need to do something about this guy. Kyle! It should be with me. You lost your match. No, hey, you got one job, Kyle. One, two, three. You got to count. Shoulders up. That's how it goes. Hey, every time. You mess me over. Every time, Kyle. Every time. I think next time it's me and you. Get out of my face. Oh! Fighting! Fighting! And I'm a crookie new national guard. Presenting it! We are disputed! Damn, she beat his ass, no? Haha. Yeah, she did, eh? Might as well go hit the dive bar, eh? You down? Hell yeah. I think this is slow. So what, that is original guys? I don't want to pass our players,ắt on a side of the yellow, bye. Yeah, there'll be a pessoal! Manila, everybody has to know doesn't see a об sigu From that side of the day where we've always got to know.